No início do ano 2023, decidi embarcar numa jornada que me parecia praticamente impossível. Fogado em muito trabalho por estar nos passos finais da minha licenciatura, decidi deixar para trás tudo aquilo que me prendia e finalmente começar a criar o meu filme de animação ao mesmo tempo. Foram cerca de 360 horas de trabalho árduo para chegarmos hoje até aqui. Mas agora, com o trabalho concluído, posso finalmente passar tudo aquilo que eu aprendi durante o processo. Olá, eu sou o Nuno, mais conhecido por Nenart, e hoje vou-vos demonstrar como fizemos um filme de animação em 360 horas. 2023 foi para mim um ano de muita superação e transformação. Após umas quantas ilusões e perceber que não estava a explorar o meu potencial máximo, decidi pôr a ideia clara na minha cabeça de que... vou fazer o meu filme de animação este ano. Mas para isto preciso de um plano milimétrico para isto funcionar e aproveitar todo o meu tempo. Eu fui começando a perceber que todo o tempo do mundo para fazer um filme de animação nunca é suficiente. E para isso tinha que dividir este processo em fases muito específicas e tentar controlar ao máximo esta produção. Começando pela primeira fase. A ideia. Sinceramente, a parte da ideia foi a parte mais fácil, porque... A minha motivação para fazer o filme sempre foi clara. E partia do meu nome. E do meu tio, Nuno. E lá está, essa história sempre foi clara. O mais complexo mesmo era materializar isso. E por isso, perdi uns quantos dias a fazer uma espécie de guião, de forma a materializar tudo o que eram as minhas ideias principais. Escrever nunca foi o meu forte, mas como realizadores independentes temos que dividirmos um bocado e saber fazer um bocado de tudo. Mesmo que não queiramos ou mesmo que não seja o nosso forte. O lado positivo desta situação é que é neste momento que nós vamos definir tudo aquilo que se vai passar no nosso filme e como é que o vamos fazer. E uma história forte e bem contada vai fazer com que os desenhos e as ilustrações transmitam muito mais daquilo que nós queremos dizer e sejam muito melhor apreciados. E a mensagem bem passada, claro. E finalmente, com o guião feito, podemos finalmente passar para a parte mais prática. A pré-produção. É nesta fase que nós começamos a materializar todas aquelas ideias que nós construímos na parte do guião e começamos a testá-las. É aqui que os personagens também passam de meras ideias para pessoas com nome próprio e personalidade própria. Estes vão ser os atores da nossa curta e para isso precisamos de criar uma personalidade forte, características bastante específicas para cada um, para que a sua personalidade seja facilmente passada e vista. E é depois desta fase do character design que nós vamos começar a dar vida às nossas personagens já feitas. É aqui que lhes começamos a dar vida. No storyboard. O storyboard é basicamente a materialização do guião todo. Ou seja, passar o guião escrito por palavras para um guião com imagens. É basicamente um grande plano daquilo que vai ser o nosso filme. Ou seja, enquadramentos de personagens, ângulos, tudo aquilo que é a parte prática e técnica do nosso filme. Mas lá está, o nosso filme é em movimento e continuar com imagens estáticas não nos vai dar a grande percepção daquilo que vai ser a nossa obra. Portanto, passamos o quanto antes para a próxima fase, que é o animático. E é nesta fase que esses desenhos que nós trouxemos do storyboard começam a se juntar e começam a formar uma linha contínua. Esses desenhos formam um conjunto, quase como uma curta assim, muito apreviada. E é aqui que nós começamos a perceber os timings e a perceber como é que os nossos planos, os nossos desenhos comunicam em termos de história. É aqui que nós basicamente sentimos o filme como um todo. Aqui nós vamos testar se as coisas realmente funcionam, se não funcionam, o que é que nós temos de mudar, acrescentar ou às vezes até mesmo tirar. E lá está. Esta é a principal ponte para passarmos para a fase prática, a fase que eu mais gosto, que é a produção. A produção é para mim a fase mais entusiasmante do processo. Eu gosto de animar e é nesta fase que nós começamos realmente a ter aquele trabalho mais rígido e mais demorado, que é a parte da animação. É nesta fase que se trabalha mais arduamente. Os 4 minutos e 20 do Nuno tiveram que ser divididos meticulosamente por várias fases e por vários dias. Pelo tempo, basicamente, nós tínhamos para fazer o filme que não era muito. A planificação do filme é basicamente um elemento chave para que o filme finalmente chegue a bom porto. E então, nestas fases mais complicadas e de trabalho mais intenso, como é a animação, essa parte da planificação tem que ser mesmo muito bem estruturada e isso que ir à risca. São horas e horas de trabalho que vão ficando cada vez mais fáceis à medida que vamos fazendo. Começamos pelo mais complicado, os layouts, que é onde definimos a parte mais crucial dos movimentos dos personagens em cada plano. E vai descomplicando até fazermos os keys, os in-between e o clean-up. Mas lá está, no fim tudo compensa. À medida que nós vamos trabalhando nisto e desenhando cada vez mais frames, nós vamos vendo os nossos planos que nós planeámos anteriormente no Animatic e vamos vendo os planos a ficarem cada vez mais finais e os movimentos a ficarem mais reais e a nossa história a ser contada aos poucos. Passada esta fase de meio trabalho, a fase da produção, vamos finalmente passar para a fase de juntar tudo e realmente fazer um filme compacto e dar os toques finais. Entramos então na fase da pós-produção. A pós-produção é o último passo para nós concluirmos o nosso filme. É aqui que nós basicamente juntamos todo aquele material que nós trabalhámos arduamente na produção. Juntamos tudo numa composição. Basicamente é só pôr as peças no lugar, como se fosse um puzzle. E claro, isto é o início, é só o básico da pós-produção porque depois a magia vem a seguir. E depois de estar tudo no sítio correto, nós vamos começar a embelezar tudo. Ajustar as cores, vibração, saturação, para tornar o filme mais apelativo visualmente. Colocar alguns efeitos especiais, alguns efeitos visuais, mexer bastante na cor. Criar algumas animações secundárias que nós precisemos. Tudo isto vai contribuir para que o filme ganhe uma vida para além daquilo que nós temos feito na animação. Depois desta parte do visual feito, vamos basicamente passar para os outros 50% daquilo que é uma curta-metragem ou um filme. O som. E o som lá está, é metade de um filme, é uma parte crucial de qualquer obra audiovisual. Podemos basicamente dividir um filme em 50% de imagem e 50% de som. É o som que vai estragar aquilo que nós fizemos ou vai realmente levar o filme a um nível acima. E eu tive a grande sorte de trabalhar com pessoas muito talentosas para me ajudar no som. E isso foi algo que contribui imenso para o sucesso deste filme e para realmente acabarmos com uma obra coesa entre visual e som. E acho que as duas coisas estão a juntar muito bem. E assim concluímos a nossa pós-produção. Fazemos os nossos pequenos ajustes até ao final da nossa deadline. E fazemos o póster, exportamos o filme e finalmente temos os materiais todos para poder divulgar o nosso filme para toda a gente. E assim fizemos uma curta-metragem de animação. Acabada a pressa, as deadlines, a correria ou o stress, podemos finalmente ver o nosso filme já feito e finalmente começar a espalhar por aí e a mostrar a toda a gente que esse é o nosso objetivo. Esta fase já não há muito a trabalhar, é basicamente enviar o film para festivais, divulgar em sites, em redes sociais e deixar as pessoas desfrutarem do nosso trabalho. E claro, é nesta fase que se começa a pensar nos próximos projetos. Mas até lá, eu espero que vocês fiquem por aí e gostem do nosso filme Nuno. E é isso, obrigado a todos e fiquem bem e aproveitem. E é isso, obrigado a todos e fiquem bem e aproveitem. E é isso, obrigado a todos e fiquem bem e aproveitem. E é isso, obrigado a todos e fiquem bem e aproveitem.